Fala amigos do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP, trazendo mais um vídeo para o canal e um vídeo de tecnologia. Eu venho apresentar para vocês um Ubi 3.0, falar das vantagens e o que você pode conseguir com esse pequeno aparelho que eu estou mostrando aqui para vocês. Bem pessoal, vamos entender a tecnologia que está atrás do USB. Nós temos três tipos de USB atualmente conhecidos. Nós vamos começar por USB 2.0, que eu estou mostrando aí com um conector branco muito conhecido de todo mundo, onde você conecta os pendrives, seus periféricos e etc. O USB 2.0 é conhecido por ter uma taxa de transmissão de 480 Mbps. Isso não quer dizer 480 MB por segundo, isso quer dizer que é 60 MB por segundo. Isso é claro, a transferência máxima, não quer dizer que ele vai sempre dar isso, tá pessoal? Nós também temos o USB, no caso aí 3.0, que ele tem esse conector azul e também pode ser vermelho. Quando tem USB 3.1, ele fica vermelho. Além disso pessoal, o conector do USB 3.0, ele é como eu estou mostrando na tela. Em circulado de vermelho, quer dizer que ele tem uma entradinha a mais. O que significa essa entrada? São dados que passam a mais pelo sistema. Se você tiver um USB 2.0, não vai fazer diferença nenhuma, mas se for 3.0, ele vai funcionar essa outra entrada, que vai permitir uma maior transmissão de dados. Pessoal, a tecnologia USB 3.0 é conhecida como 4,8 Gbps, o que significa que ele tem uma transmissão de 600 MB por segundo. É claro que depende também do outro conector que você está espetando ali. Não adianta nada você ter um PC USB 3.0 se o dispositivo que você está usando é 2.0, entendeu? Muito bem. Além disso, nós temos o USB 3.1, que ele tem essa entrada normalmente conhecida como tipo C, que se encaixa em qualquer lado. E ela é azul normalmente também, e ele tem uma transmissão de 10 Gbps, que na verdade transmitem 1,2 Gbps, beleza? Portanto, galera, a velocidade é de certa forma relativa. Ela depende de muitas coisas que você está interpretando. A velocidade depende da placa-mãe do seu PC, ela depende do cabo que você está utilizando, ela depende da outra ponta do conector e ela depende do equipamento que você está espetando no seu equipamento. Como eu disse, não adianta nada por um pendrive 2.0 numa porta USB 3.0. Vai aumentar um pouco? Aumenta, mas é claro que não vai chegar na velocidade de 600 MB por segundo. E é claro, galera, que essa velocidade que eu estou falando aqui de 600 MB, de 1,2 Gbps, isso aí é o máximo. Nem sempre chega ao máximo. Normalmente chega a 80, 90% disso aí. Por isso, não fique achando, ah, eu comprei um USB 3.1, vou espetar lá e vou transferir 10 GB em um segundo. Não é assim que funciona, beleza? Dito isso, vamos para a segunda parte do vídeo. Bem, pessoal, você deve estar se perguntando, então, por que eu não comprei um USB tipo 3.1, tipo C, né? Por que? Simples. Porque o meu PC, ele tem até 3.1, mas ele não tem 3.1 tipo C, que é aquela entradinha que encaixa em todas as posições. Então, por isso, eu comprei esse USB 3.0, que ele é high speed, ele tem uma velocidade muito interessante, não é igual a 3.1, mas é muito interessante. Ele se encaixa em diversos tipos de aparelhos, tá? Como o Windows, como a Apple, né? Como o sistema do Android, etc. Então, ele tem um vasto leque de possibilidade de conexão de sistema operacional aí pra vocês. Além disso, pessoal, ele pode ser utilizado em dezenas de equipamentos, né? Por exemplo, impressora, máquina fotográfica, controle, né? Controle de Playstation, de Xbox, em headset, em scanner, em teclado, em mouse. Então, a aplicabilidade desse mecanismo é muito grande. Desde que você sempre olhe se o aparelho que você está conectando é também 3.0, porque às vezes não adianta nada 2.0. Aumenta um pouco a velocidade, mas não chega naquela expectativa que você tem sobre o equipamento. Esse equipamento já vem com uma fonte em sua embalagem. E você deve estar se perguntando por que um equipamento que se liga diretamente ao PC precisa de uma fonte. É porque a energia transferida pra porta USB de um PC, principalmente do notebook, é inferior à necessária. Por isso, você conecta essa fonte pra que o aparelho não fique sem energia suficiente pra transmitir os seus dados. Isso acontece muito quando você, por exemplo, liga um UBI a uma impressora, a um controle mais exigente, ou a uma máquina fotográfica que exige muito conexões de dados, ou então um HD externo, sim, um HD externo exige muita conexão de dados. Por isso, quando a energia varia, pode ser que percaí e dando problema aí na sua transferência de dados. Por isso, eu recomendo muito que você, quando for transmitir coisas pesadas, como esse HD, por exemplo, ligue na tomada. Se for apenas um pendrive, não tem necessidade. Mas se for um HD como esse, eu acho interessante você estar conectando o aparelho na tomada. Bem, pessoal, o aparelho já vem com essa fonte que é bivolt, ou seja, ela automaticamente converte pra 220, 110. E é um equipamento muito forte e robusto, e você não precisa se preocupar com a conversão dessa energia. Também vem com esse cabo azul, bem enlaçado em seus fios, ou seja, não perde tanta quantidade de dados como os cabos padrões, né? Nós sabemos que até mesmo o cabo perde dados, mas com esse cabo aqui a gente tem uma perda menor. E aqui a gente tem um conector diferente, se você tá com dúvida se seu equipamento é 3.0 ou não, basta olhar esse conector, que ele tem tipo dois pluguinhos colados um do outro ali. Isso garante a transferência de 3.0 real, ou seja, 600 MB por segundo vai ser transferido, porque ele tem esse plug aí que dá excesso de transmissão de dados pra você aí. Beleza, pessoal? E agora vamos dar uma olhada no equipamento em si. Você tá vendo que o equipamento é bem simples, ele tem alguns pluguinhos que liga e desliga o seu USB, ou seja, então, se você não tá utilizando um pendrive, por exemplo, você pode desligá-lo, né? Que é muito interessante aí pra não dar sobrecarga no seu notebook ou no seu PC. Ele tem também uma entrada azul, que é característica aí do tipo de entrada 3.0 ou 3.1 também, que é conhecida como azul. Nós temos embaixo essa luzinha que se acende, indicando que o equipamento está ligado naquela posição. Aqui eu tô mostrando pra vocês que realmente ele é 3.0, né? Aqui vocês podem ver a luzinha que eu acabei de falar com vocês, que ela é acionada assim que você liga o equipamento, e eu vou mostrar mais à frente isso pra vocês. E eu queria mostrar também a entrada aqui, ó. Tá vendo? A entrada é... tem a entrada da fonte e a entrada do cabo USB propriamente dito. Bem, pessoal, aqui é uma parte muito interessante, pois eu tô colocando lado a lado um UB 3.0 e um UB 2.0 pra você saber as diferenças. Primeiramente, o UB 2.0, ele tem uma coloração normal, ou clara ou escura. E também vem escrito 2.0 em sua entrada. Além disso, ele não vem com cabo azul, como eu mostrei anteriormente. O UB 3.0, por sua vez, ele tem escrito 3.0 e tem entradas de USB azul, o que dá mais clareza aí pra saber se o equipamento é ou não 3.0. Muito bem, pessoal, eu vou fazer um pequeno teste aqui pra mostrar pra vocês se existe ou não diferença de velocidade entre o UB 2.0 e o UB 3.0. Só que antes eu queria deixar um detalhe. É o seguinte, pra você ter uma velocidade real 3.0, tudo tem que ser 3.0. Não adianta nada você pegar um USB 2.0 e colocar no seu computador, que é 3.0. Isso não vai aumentar a velocidade. Aumenta um pouco, mas não chega no ápice, entendeu? Chega nem 20% do que teria que chegar. Então, que isso fique bem claro na sua mente. Nesse teste, eu tô usando o meu celular e, infelizmente, o cabo que eu tô usando do celular para o UB, ele é 2.0. Mas, mesmo assim, houve uma diferença e eu gostaria de mostrar essa diferença aqui pra você nesse teste real. Então, vambora! Bem, pra isso, pessoal, eu vou transferir esse arquivo aqui de 70 MB e eu vou tentar transferir ele aqui no UB 2.0 e vamos comparar ele com o UB 3.0, né? Vocês estão vendo que a velocidade é um pouco lenta, é bem tranquilo, então tem que ter paciência mesmo aqui. Agora, no 3.0, vamos ver como que é a velocidade do mesmo arquivo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Transferindo aqui o arquivo, copiando, vamos ver aqui como que é a velocidade? Nem se comparam. E olha que eu tô usando o fio 2.0. Olha a velocidade. Praticamente o triplo, né? Do que tava demorando. Inclusive, eu vou tentar transferir, enquanto o outro tá transferindo lá, eu vou transferir o de 500 aqui, só pra gente ver como é que ele se comporta. Olha só. Vou transferir aqui o de 500. Vocês estão vendo que praticamente 500 pro 3.0 é a mesma coisa de 70 pro USB 2.0. Então, realmente, galera, faz muita diferença você ter um UB aí melhor, né? Lembrando que você tem que olhar se a sua porta do PC é 3.0, tipo C, senão não vai adiantar nada, beleza? Toda vez que eu faço um vídeo como esse, o pessoal pergunta se vale ou não a pena comprar. Então, como eu comprei recentemente, fiz poucos testes, eu já percebi que o melhor é você utilizar ele com a fonte. Sem a fonte é só pra você que tem um pendrivezinho leve, arquivo do Word, alguma coisa, até mesmo um pendrive mais pesado, com vídeo e música. Dá uma travadinha aí se você não utilizar a fonte. Por isso eu recomendo utilizar a fonte. Então, eu não posso dizer se eu recomendo ou não, com testes poucos, assim, com poucos testes, né? Eu preciso aí, talvez, de um ano pra dizer se o aparelho é bom ou não. Mas, pelo que eu tô vendo, é tranquilo, né? Não trava com a fonte, ele libera rápido a transmissão de dados, né? É um equipamento tranquilo de mexer. Você pode desligar as portas que não tem interesse, que é uma maravilha pra mim. Às vezes, por exemplo, eu não quero utilizar a placa de captura, eu posso desligar a placa de captura. Ele tem uma transmissão de dados muito, muito boa, tá? Muito, muito boa. O cabo é super eficiente. Então, eu recomendo demais. Agora, se você tem uma USB tipo C, que é aquela entradinha igual pra todos os lados, eu recomendo você comprar um Ubi tipo C, que é ainda muito melhor do que esse Ubi, né? Sempre lembrando que se perde velocidade quando tem cabos entre fontes diferentes, né? Então, sempre há uma perda, mas a perda é bem pequena. E se o cabo for de grande qualidade, como é esse cabo que veio com o equipamento, a perda é ainda menor, beleza? Galera, se você gostou, dá um like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Fique com Deus e fui! E aí E aí E aí E aí